Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E você me disse, você treinaria junto com essa pessoa ou não? E por quê? Beleza? Fábio Giga, você treinaria com nosso monstro Alf Polly? Claro que treinaria. Alfzão do time, pô. Tá sumindo o Alf, mano. Pois é. Eu pedi pro Blazer colocar o Alf nessa lista. Por quê? Porque é um sonho meu. Eu queria te fazer um pedido aqui agora. Um sonho meu ver Alf Polly e Fábio Giga treinando junto. Bora, vou marcar. Eu queria muito que a Growth pudesse proporcionar esse momento pra gente de ver vocês dois treinando junto. Porque eu já tento fazer isso há tantos anos. Sempre que eu marco ele, tu não pode. Quando eu marco você, ele não pode. Acabou não rolando. Acho que é o sonho de todo brasileiro marombeiro ver Alf Polly e Fábio Giga treinando junto. Bora. Eu acho que são um dos maiores atletas do Brasil. O Alf, por incrível que pareça, ainda é amador. Ele nunca fez um campeonato pra pegar o pró. Eu acho que se ele fizesse ele ganharia, mas ele não chegou a fazer. Fácil, fácil, fácil. E Alf? O que que tá faltando, Alf? Agora é o momento, né? Porque agora acho que tá melhor a situação da saúde dele. Não, só pisar no palco ele já vira pró. Só pisar, pois é. E todo mundo já foi o pró, já, da fase dele. Você, Carlin Marreta, Tio Chico, Tio Chico Marreta, Tio Chico Marreta. Caralho, mané. Que que é isso? Todo mundo da nossa época já foi, virou profissional e só falta ele, pô. Questão de oportunidade, que a próxima ele ganha. Realiza meu sonho? Com certeza. Treinar com o Alf? Bora, pô. Bora, Alf. Vamos? Você treinaria com o Júlio Balestrinho? Deus me livre. Sai fora. Deus me livre é muito bom. Bom pra caralho, né? Tem como não, chefe? Credo. O cara que ficava andando de bicicleta industrial lá, mano. Mas não conhece, né? Industrial. O quê? Bicicletinha industrial? Deixa quieto. Deixa quieto. Não treinaria com o Júlio. Não treinaria. Júlio, esquece. Esquece. Vai tosar, cachorro, pô. Vai tosar, cachorro. Vai tosar, cachorro, Júlio. Vai dançar de turbante na Augusta, Júlio. Tô zoando, porra. Eu já treinei tanto com o Júlio, já que... Não aguenta mais. Não, cara. Treinar com o Júlio é chato, cara. Acho que é o treino mais difícil que o Júlio é chato pra treinar com ele, mano. É chato. Você faz ele, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Devagar, 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 devagar. Eu falei, porra, é isometria, caralho. Devagar, vai te comparar logo. Câmera lenta, porra. Júlio, eu sempre uma... Não, Júlio é um treino top, treino top. Vou botar você pra treinar com ele. O Júlio, cara, sempre que eu treino com ele, você aprende alguma coisa. Sempre, sempre, sempre você aprende. O cara manja muito de treino, muito, 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 muito. É bizarro. Bizarro. E a calmaria, né? É, sim. O que eu acho mais incrível do Júlio é isso. Ele te treina com uma calma, uma elegância. Ele chega perto de você e fala, agora você vai fazer mais quatro lentas pra descer e pra subir. Você falando assim não é motivador, mas ele falando, fala, caralho, eu vou fazer essa porra lento devagarinho. E tu dá a vida ali, filho. Não sei porquê, ele entra na tua mente de uma maneira, ele tem um lado de psicólogo muito forte. Ele é muito técnico e muito... Ele consegue entrar na sua mente pra você realmente fazer o treino do jeito que ele gostaria que fosse. Muito bacana. Giga! Eu treino com esse cara, 20, 25 anos que eu treino com o Júlio. É um bom, mané. Giga, você treinaria com o Brandon Curry? Mano, o Brandon Curry é o cara mais gente boa do fisiculturismo, cara. Esse cara é sensacional. O cara 100% família. Mano, o cara, humildade pura. O cara te abraça, mano. Tipo assim, nunca vi o Brandon cometer a mala pra cima de ninguém, mano. Sempre na humildade. Cara, quando eu fui disputar o Arnold, desde a academia que a gente ia treinar, ele dava uns toques. Meu, ele me tratou assim com uma elegância, com um, sabe, uma educação, cara. Mesmo não falando inglês, porque você não fala inglês. Não fala inglês, mas cara, dá pra entender as pequenas coisas que ele fala. Mas assim, cara, o cara podia ter metido a mala, ele era Mr. Olympia. Ele ia ganhar o show, ele já sabia. Ele ganhou o teu Arnold clássico. Ganhou, ganhou, pô. Mas assim, o cara é de uma classe, assim, de uma humildade que é um dos caras que eu mais gosto no fisiculturismo, assim, não só de chefe, mas de ser humano. Pra mim, ele é um exemplo de atleta, de pessoa. O cara é fenomenal, fenomenal. Meu primo é pico. Seu primo é top. Meu primo é pico. Giga, você treinaria com Bruno Moraes? Pô, mano, o que a gente conversou, vai? Foi o Blaze. Porra, Blaze. Vou vir de São Paulo, sai quatro horas da manhã de casa pra vocês fazerem isso. Cria polêmica, pô. Esquece. Mas, olha, o Blaze. Pegadinha do balanço. Caralho, eu comecei a pensar aqui que eu vou falar, Jesus. Pegadinha do balanço. Eu tava felizão aqui, mano, que é da merda. Fiquei aqui, ó. Felizão, eu fórico. Eu gosto, eu gosto. Eu tava aqui, ó. Esse, irmão desse, irmão desse, irmão desse. Pensei que o amigo ia quebrar tudo aqui no estúdio, mano. Eu falei, cara, o Blaze errou. O Blaze viajou, né? O Blaze atrás da polêmica se deu mal. Caralho, o Blaze fica. Mano, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer mais uma dose de uísque? Mais uma dozinha aqui. De vodka? Não, o bicho vai pegar. Repara, se ele ficar puto agora, já era. Bruno Moraes. Bom, Bruno Moraes, nós tivemos alguns desentendimentos nesse longo da nossa caminhada, que faz muito tempo também que eu conheço o Bruno, muitos anos. A gente nos afastou. Não houve nenhuma briga pessoalmente, nenhum xingamento, nada. Mas parece que houve uma polêmica aí na internet que rolou esses dias, né? Eu queria dizer que eu treino sim com o Bruno, tá? Peço desculpa se no podcast eu falei que não treinava com ele. Falei esse podcast, falei de uma forma, acho que meio pejorativa, né? Então, peço desculpas. Acho que a forma com que eu falei não soou bem. Mas, se ele quiser sentar pra conversar, frente a frente, sem internet, sem recadinho, sem... Pra entender. É, sem mídia. Sentar, quer trocar uma ideia? Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. A gente pode sentar e trocar uma ideia, tentar chegar num senso ou não. Ou não. Então, se quiser... Mas botar uma régua nisso aí. Exato. Estou disposto. Se não quiser também, se pra ele... Morreu, morreu. Morreu, morreu, tá tudo ok. Mas, da minha parte, você jamais vai ver, sair da minha boca, palavras de baixo calão. Eu jamais vou desrespeitar. Nem vir com inverdades, né? Pra mim, aqui, eu não vou usar o espaço que você me cedeu, jamais, pra falar mal de ninguém. Então, está aberto, convite, quer trocar ideia, pessoalmente. Sem mídia, a gente troca ideia, conversa, se acerta. Papo de homem. Ou não, papo de homem. Você colocou ideia, acertou, acertou, não acertou, não acertou, quer sair na porrada, sair na porrada, beleza. Mas sem internet. Sem internet. Na ideia. Só isso, né? E tô disposto. Mais uma vez. É o que eu te falei em off. Eu tenho 99% de certeza que isso é um mal entendido. Então, se for um mal entendido, vamos conversar fora da... Eu acho que aqui não é lugar pra lavar roupa suja, não é lugar pra levar coisas ruins, né? Eu acho que o público quer ver coisa boa. Eu acho que o público quer se motivar, quer se inspirar. Não quer ver briga, desavenças. Eu acho que isso não agrega em nada. Então, vamos ver se o Bruno também acha isso. Pode entrar, Bruno Moraes. Brincadeira. Caralho, eu olhei, mano. Aí, tá aí. Foi bem. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Foi bem, apresentador bem. João Crédio, João Crédio. Eu vou deixar a cadeirada aqui, ó. Caralho! Viu bem, pai? Viu bem, pai? Não, tá aí, ó. Quiser trocar ideia pra resolver. Eu tenho minhas verdades, ele tem as verdades dele, né? Vamos ver quais são verdades, quais são. Quais são os verdades, quais são os mentiros que foi plantado, o que não foi. Mas jamais da minha boca eu vou falar mal, vou desrespeitar. Ele é um pai de família, né? Todos nós temos nossas guerras pessoais. Nós enfrentamos nossas guerras. Eu não sei qual que é a guerra dele, né? Ele também não sabe a mim. Às vezes nós temos guerras espirituais, guerras financeiras, guerras de relacionamento, guerras de saúde. Eu não sei o que ele tá passando. Ele também não sabe o que eu estou passando. Isso aqui é um Giga novo, tá? Isso aqui é um Giga tocado por Deus, por Jesus. Que o Giga tá mais próximo de Deus. Isso aqui é uma visão muito boa que ele tá passando aqui. Eu espero que Deus abençoe a vida dele e da família dele. Que ele possa ter discernimento também. E a gente poder sentar, trocar uma ideia e ver o que que é realmente que aconteceu. Então vamos marcar esse encontro aí, Bruno. A gente se resolveu ou não. Ou se ele não quiser também, ele tem o direito dele. Perfeito. Tá tudo certo. Mas jamais eu vou desrespeitar. E é isso. Giga, você treinaria com o Tarzan Carioca? Caralho, moleque. Tarzan Carioca. É. Olha o cheque dele. Boa vada, hein? Júlio Tarzan, Tarzan Carioca. Lógico que eu treinaria, por que não? Treinaria? Lógico, pô. Fazer ele passar mal? Esse moleque, brincadinho. Esse moleque, esse moleque bonhascudo, né? É. Na rosca, será que ele aguenta aqui, mano? Será que ele aguenta o tanto quanto ele aguenta no cipó? Isso aí não, só vendo, hein? O que você acha, Marrom? O que que tu acha, Marrom? Tu acha que ele aguenta o treino com o Giga? Não, aguento não. O 62? O Tarzan Carioca não aceita. Não aguenta não, Kuzma. Com 62 ele não dá não. O Tarzan, cara, parece o Lila, né? Parece tudo menos o Tarzan, né, pai? Igualzinho, pô. É o Tarzan mesmo, mano. Cavanhaque? Tarzan Carioca. É natural também? Natural. Tá champado, pô, olha lá. Natural, nunca tomou nada. Olha os oblíquos ali, ó. Só come peixe e toma água de coco, mais nada. Caramba. E come banana. Ele vive na praia, pô. Ele mora nessa praia aí. É o Wilson? Não, sem brincadeira. Ele mora na praia. É igual o... Ele mora no cantinho da praia. Ele e o pirata. Jack Sparrow? Aqui da praia, aqui? Mentira. Ele mora com ele. Mentira. É, por isso que eu botei aqui. Mora em cima do coquinho. Ele não é famoso, não. Aí, o que o amigo bebe o corote ali, pai? Não, o pirata, o tio dele. O tio dele, pai. Ele toma água de coco e come peixe só o dia inteiro. Mais nada. É dieta dele. Por isso que tá definido desse jeito. É. É sequinho, moleque. É. Dá pra treinar? Posso marcar o treino com ele? Bora. Aí, Tarzan Carioca. Tá marcado, hein? Só vai. Quando o Giga voltar aqui, eu vou botar você pra treinar com ele. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete gratos pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.